Exatamente, Ademar e ouvintes. Então, estivemos lá no final de semana e participando da Copa Banff, da 19ª Copa Banff lá na cidade de Cidreira, como é realizado todos os anos, né? E nós aqui de Lagoa, como o Rubilar bem falou, fomos com uma delegação para lá, de associados, de amigos, convidados, que lá conheceram toda a estrutura que temos na nossa entidade. Além da estrutura que nós temos em Lagoa Vermelha, temos em Porto Alegre também, mas também temos a Colônia de Férias lá em Cidreira, que muito bem hospeda e recebe aos associados lá. E nesse final de semana, então, aconteceu a 19ª edição da Copa Banff de Esportes. Então, várias modalidades eram disputadas lá. Futebol 7, vôlei, canastra e a bocha, onde nós, então, fomos com um trio, né? Que jogava em dupla, mas poderia inscrever o trio. Então, aqui nós temos o Rubilar e o Roberto, que jogaram o tempo, né, da bocha, mas também tínhamos o nosso associado Schwartz, né? Então, na disputa aí, se sagraram campeões. Novamente, então, pela terceira vez, Lagoa Vermelha é campeã na bocha. Então, temos mais esse troféu, né, que foi uma conquista desses atletas, com a torcida, então, da nossa delegação, que também é muito importante. Mas dizer da importância de nós trazermos o título para Lagoa Vermelha. Então, quando falamos Copa Banff, ela é realizada com atletas, com bochófilos, né, nessa modalidade, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, para te ver a qualidade dos jogadores que lá participam, né? Também no esporte, também no vôlei, também na canaça, são desportistas aí que são, assim, com renome, né? E nós, em Lagoa Vermelha, então, nós temos essa felicidade de ter, então, trazido mais uma vez o primeiro lugar na bocha para Lagoa Vermelha. É muito gratificante para nós, várias cidades, muitas cidades lá. Então, a dupla de Uruguaiana que disputava conosco, né, então, foi vencida pelos atletas ali, pelo Rubilar e pelo Roberto Moreira. Então, para nós é um motivo de satisfação, hoje, estar aqui, mostrando, exibindo o troféu para toda a Rádio Lagoa FM, para os nossos associados também. E, parabenizar esses atletas que muito, né, treinam bastante, participam bastante, não só em Lagoa Vermelha, mas também na região como um todo, no estado. Nós também já assumimos compromisso de participar de eventos das outras regionais. A nossa representação estava lá, torcendo, vibrando, assim como as outras regionais, né? Mas, essa vez, coube a nós trazer o primeiro lugar.